essa quadra foi história mano vai dançar mano é bom comer um pão de queijo você tava em Minas e não trouxe o pão de queijo mano tá joia e olha o tamanho do gelo que a Nath trouxe no pote de sorvete no pote de sorvete mano eu me sinto atrasado ainda eu tinha que chegar antes da da Raquel mano eu tinha que chegar na cidadão do campeonato chegamos aqui nós vai jogar depois não e fala aí Leira agora eu falei para todo mundo sete horas já é 71 e não estão aqui a minha mãe e meu irmão e cadê os outros? Cadê os gêmeos mano? O gêmeo é tudo joidio! Pega tem até troféu vamos pra cima ó sete e quarenta a pasta FC contra Hebreus vamos não já fui no banheiro tô nervoso antes do jogo para ficar mais leve e vamos para cima precisamos ganhar o primeiro jogo mano o primeiro cara mano os cara tá mais influencer que nós chegaram gravando o que é isso? Ah mano é porque eu não gosto de fazer vídeo pra internet é isso, só a mão mano Cold já tá aqui mano é isso, tem palavras, tem palavras, tem palavras, tem palavras, tem palavras se eu tomar uma gol é culpa da LK prometeu hein, ó promessa, tá gravada a promessa o que? ó, da camisa eu ganhei sete? dez? ah, isso aí quer roubar dez sabe porque ganhou um x1 ontem e quer roubar dez? calma aí garotinho você pode ser dez e banco não sei meu pai, não tem como, não tem como não tem como vamos lá agora levar o time pro vestiário vamos se trocar e tá faltando um jogador que ainda não chegou só com o meu ladinho vamos lá vamos lá aqui no bairro aqui estão os uniformes do Capaz estão aqui vamos entregar para os nossos jogadores se trocar e vamos pro jogo 3 horas da vez tá acordado Gabriel Batista, nosso jogador o Pracina treinou muito bem eu não vai você é a onze devolva pai onze devolva cara, eu tenho uma de prender esse jovem já tem um monte de ser opinado aquele lázinho, ó tá, tá, tá ele é dele receba a inteligência perceba perceba o seu dez uau que isso calma se for se for não né não 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 que que isso mas tudo bem Foi todo mundo? Dá pra ficar assim? É, mas... É, sim. É muito lindo. É que... É que... É 3D. É 3D. O que? É só detalhe. 37? É. Tá passando aí. Ó... Já falei pra um vídeo. Não dá pra ficar na boca. Pra qualquer tipo de briga a gente fala o jogo da água. Não vai deixar aí quem fizer a briga na bola. Juntos? Vai tirar o jogo. Vai tirar o jogo da água. Vai tirar o jogo. Peraí, vai tirar o jogo. Mike, você tem que pegar essaiously. Bora. Tô! Toma, toma, toma. Toma, toma. Mike, tem que pegar a bolsa da TV aí, irmão. Caramba, aí. Cadê meu capacete? Tá aqui, ó. Tá tudo bem. Ó, levantou, falou. Calma, quando você quer sair... Caraca. ...multira, esse fundo. Tinha tão leão vermelho, cara. Tinha tão leão vermelho, cara. Tinha de leão vermelha, né? Não, vai. Tinha de leão vermelho, né? Tinha de leão vermelho. É bem encaixadinho assim, ó. Já falou? Já falou. Cadê o resto? Pega uma cena dele batendo palmas e chamou na galera. O que é? Não, não, ele falou. Ele quer projeito. Não, não, não. Ele já falou. Fala tipo meio que o que a gente tem que fazer. Motivação, motivação, cara. Tá tomando? Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Seguinte. Seguinte. No treino, a gente brincou bastante. Põe a oito aqui. Garro. Certo? Não. Você quer garro? Claro. Não, agora assim, né, mano. Pô, ninguém acordou sempre pra correr, mano. Na real. Saí cinco da manhã de casa. Só que tem alguém de treino. Mas nosso time de treino. A gente tem o Isaac, o meio de feijão. O vencedor, o vice, mas não valendo. É o nosso elenco. Deito ontem, o melhor jogador. Melhor goleiro. Dois melhores. O deito também. Melhor goleiro. É o cara da manhã também. Vem batalha. Vem batalha. Bom, me troquei agora. Já estou todo com o Kit. O meio é um laranjinha diferenciado. Short. Camisa. Primeira vez usando a capaça pro em um jogo. E vamos pra cima. Todo meu time já está lá. E agora é a hora de tudo. Falei nada com nada, mas o importante é jogar bem. E se ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Faça aí. Faça aí. Seguinte, seguinte... Goleiro. Goleiro. De back. Gui e Cauã. Certo? Mike e Dudu nas pontas. Frente, LK e Isaac. Certo? LK fazendo no meio. Mano, o seguinte, Apertou, manda no Isaac, a resposta é dele. Fechou? É isso. Se fodeu. Vai tirar uma foto aí. Vai tirar uma foto aí. Tchaleiro. Vai tirar uma foto aí. Vai tirar uma foto aqui. Vai tirar pra usar primeiro. Vai tirar outra foto aí. Você foi ouviu. Vai tirar uma foto aí. Vai tirar uma foto aí. Vamos lá. Queijos. Ué, tem que estar lá na frente de cá. Está lá e ele está atrás. Vamos dar o tempo aí. Eu quero água também. Todo mundo aqui sabe jogar bola, parça. Olha o seu parceiro do lado. O cara foda. Mas aí, jogo é isso aí, parça. Vamos chamar a resposta aí. Vamos aparecer. Parça, você pega na bola. Primeiro jogo nosso com o time num jogo de verdade. Você virou para cá, virou para cá, mano. Estou para cá. De novo, primeira temporada. Primeira vez do nosso time jogando todo mundo junto. Faltou entrosamento, né, Caolão? Tá bom, mano. A gente fechou só no final. Mãe, o cara está falando. Você tira... É diferente para quem não tem 27, né, mas... Tá pegado. Tá faltando físico nosso, eu acho. Jesus, o cara está falando aí. Dividei o grande do Jogo 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 do Jogo. Obrigado.